Bem, vamos lá. Vamos ver a coletiva do Fernando Diniz? Então vamos ver. Está rolando aqui agora já na FluTV. Eu vou botar na tela aí para a gente ver juntos. Eu não sei quem é que está lá de repórter. Mas eu sei que o... Gustavo Garcia está lá. Está baixo, né? Quero lembrar aquele momento que eu perguntei para você sobre a escalação. E você comentou, não, na hora certa vocês vão ver. E acabou vindo uma escalação que talvez ninguém esperasse. Qual foi a sua intenção colocando ali um campeonato lateral esquerdo, que já era uma opção, mas acho que a entrada do Iago Felipe talvez tenha sido uma surpresa para muita gente. Qual foi a sua intenção em focar um nome a mais no meio de um lugar que eu vou fazer as notícias? Primeiramente, boa noite. Eu acho que a mudança do Iago foi para ganhar mais volume, ganhar também mais poder de marcação, tive que ficar um pouco mais seguro. E ele é um jogador que foi titular aqui praticamente a trajetória dele inteira. É um dos exemplos do elenco, de dedicação. E ele veio construindo essa volta e acho que ele voltou no momento exato. Eu acho que ajudou muito, fez uma partida muito boa. Conseguiu colocar o Arias e o Ganso bastante no jogo também. Então, a ideia de colocar ela foi totalmente correspondida. Era para ganhar volume, dar um pouco mais de segurança e sem perder agressividade. O time conseguiu fazer uma partida muito boa hoje. A gente teve um começo um pouco oscilante, assim, dos primeiros cinco, dez minutos. Mas depois a equipe tomou conta do jogo e mereceu até ganhar um placar mais elástico do que 3x0. O Diniz está concordando com a gente. Eu queria que você falasse, continuasse, na verdade, falando sobre o Iago. Você não viu ele atuando mais ali como um ponto, ou meio atacante, a gente espera utilizá-lo mais assim, porque o Fluminense também fez a pessoa vivendo mais próximo da área. Também saber se essa vitória traz um pouco de alívio para você nesse momento, fazendo sequência ruim. Bem, ser sempre traz alívio. O futebol é um meio... Existe muita pressão e muita irracionalidade. O Fluminense, em oito dias, saiu de uma posição de postulante ao título, da equipe, todo mundo falando super bem. Lá, em oito dias, todo mundo achava que está tudo ruim. Nunca teve tudo ruim. A gente saiu de sábado, quarta, até domingo, Tético Mineiro, Tético Mineiro e o jogo do América Mineiro. A equipe oscilou durante uma semana. Como o calendário está muito cheio aqui, muito corrido, foram três jogos, a gente não pontuou. Algumas partidas a gente jogou mal. Cara, realmente assim, deixa eu só cortar o Diniz aqui. Desculpa, o Diniz não é o fio, mas eu vou cortar ele aqui rapidinho. Foi uma semana, né? No caso, oito dias, porque foi sábado e depois domingo. Mas foi uma semana. A gente perde um pouco a noção do tempo também, às vezes, na cobertura de futebol, e vocês acompanhando a gente produzindo. O Fluminense desandou ali, foram três derrotas em uma semana. É bizarro, né? Oscilou durante uma semana. Como o calendário é muito cheio aqui, muito corrido, foram três jogos, a gente não pontuou. Algumas partidas a gente jogou mal, mas a gente teve bons momentos. Dos três jogos, a gente conseguiu ter alguns bons momentos. Mas as derrotas, elas trazem uma insatisfação muito grande por parte do torcedor, que é super natural. todo mundo amplifica muito aquilo que acontece nesses momentos. O trabalho em si, a gente acaba olhando pouco nessa hora. Eu já falei isso mais de uma vez. Quando a gente ganha, fica mais tranquilo para falar, que é um erro quanto mais do futebol brasileiro. A gente coloca em xeque, às vezes, trabalhos, jogadores, por conta de uma semana ruim, que foi o caso que aconteceu com o Fluminense. Hoje a gente ganhou de 3 a 0, a equipe jogou bem, mas teve erros que a gente cometeu. E, eventualmente, se nesses erros o Havaí tivesse feito o World, a gente tivesse perdido de 1 a 0, estaria um drama. E o trabalho a gente ia deixar de ver mais uma vez. Entendo perfeitamente. O torcedor é o que eu mais entendo. E eu sou muito grato aqui no Fluminense por tudo que a torcida fez, a minha chegada. Mas muitos momentos, o Maracanã é lotado. E os caras fizeram uma festa. E ele tem todo o direito de ficar insatisfeito, às vezes, indignado, porque quer vencer. Mas a gente, quando vai analisar o futebol, as pessoas que militam e que vivem do futebol, tem que ter um pouquinho mais de coerência e mais calma para poder fazer as análises. Senão a gente continua perdendo, em vez de ganhar alguma coisa. Hoje, a gente fez uma boa partida, mas cometemos erros também. Diniz, boa noite. Matheus Dachim, da Rádio Borojaquim de Florianópolis. Apesar do bom resultado do Fluminense, ótimo resultado do 3 a 0, o Havaí começou pressionando bastante, quase fez um gol ali no início, e apulado já com as três derrotas, como é que é feito para manter o fator concentração, o fator mental, que depois se deu o resultado da vitória para o Fluminense? O futebol é assim, né? Às vezes o Havaí podia ter feito um gol, e tiveram duas chances, na realidade, no começo do jogo. Eles não fizeram, mas depois a gente perdeu três também, antes de fazer o primeiro. mas a equipe estava muito sólida hoje, defensivamente, estava jogando muito perto, estava sabendo a hora de fazer jogada curta, a hora de fazer jogada longa, e acho que foi uma partida muito boa da equipe, que mereceu o placar. Acho que a gente merecia até ganhar demais no dia de hoje. Sobre essa questão de analisar o mais nacionalmente possível, que você acabou de falar, tem alguns momentos ali que dá para reparar que você cobra mais especificamente o lugar deles na questão de aproximar a marcação, e de sair no momento que dá uma bola no pé mais rápido, fazer a transmissão para o ataque mais rápido. Em alguns momentos o Fluminense baixou um pouco essa intensidade, principalmente no começo do meu tempo, e no começo do segundo tempo. Você entende que isso acontece por uma questão natural do jogo, uma variação natural do jogo, por uma questão de falta de concentração no momento mundial do jogo, cansar-se, talvez, porque são ações do jogo que exigem muita intensidade, que nascem energia muito grande. Como você vê, como você entende esse tipo de momento? Eu acho que em determinados momentos pode acontecer tudo o que você falou, mas especificamente no jogo de hoje, é um campo que eles deixaram a grama, com certeza, de propósito, muito alta. Choveu muito, estava muito encharcado o campo. Então, a gente foi bastante precavido em relação a isso também, para a gente saber não cair em uma certa armadilha de querer fazer um jogo mais curto logo no começo. E eles pressionaram que eles apostaram muito nisso. Logo no começo, se você reparar, eles já saíram para marcar uma pressão muito exagerada. Então, acho que a equipe soube. Agora, quantas oscilações... Núcio, se você perguntar do jogo de hoje... Eu acho que no começo do jogo, a gente não estava lento para sair. A gente estava jogando o jogo que era preciso. A gente alongou mais a bola do que saiu curto. Eu acho que no meio do segundo tempo, quando o jogo ficou um pouco mais... Eles já não sabiam se pressionava muito alto, se recuava, que a gente teve situações de poder acelerar o jogo e tirar o time logo de trás e criar as chances de gol com mais velocidade. Determinado momento do segundo tempo, depois também que ficou 3x0, acho que a gente baixou um pouquinho. Mas aí tem uma certa naturalidade, por conta do placar, o Ganso já estava rodando em uma rotação mais baixa. E acho que foi natural, pelo tamanho que estava a grama do campo, pela chuva que deu e pelo resultado que a gente já tinha mais ou menos definido o jogo. Não que isso seja o que a gente tem que fazer, porque a gente tem que jogar em uma rotação. Acho que a melhor maneira de você preservar o placar ou melhorar o placar é conseguir manter o ritmo até o final. Mas acho que a gente conseguiu fazer um bom jogo. O assessor cortou. O Martinelli vai falar aqui na coletiva também. Eu estava vendo isso daqui agora. Porque provavelmente não vai ter zona mista, então um jogador fala por ali também. O Ciborca falou que acho que foi uma indireta para o jornalista quando ele fala lá sobre quem trabalha no futebol tem que ter paciência. Não foi indireta não, Ciborca. Ele já falou algumas vezes sobre isso já. Inclusive, até na pergunta minha, o Diniz chegou a falar sobre isso uma vez, que eu perguntei a ele sobre qual era a opinião dele sobre a opinião que os jornalistas têm do trabalho dele. E aí, enfim, ele meio que não respondeu, respondeu depois numa outra pergunta lá nada a ver. Falou sobre isso também. Não é indireta não, é a opinião dele sobre o trabalho da mídia. Ele acha que a mídia é precipitada demais em tirar conclusões. E nesse ponto eu concordo com ele. Já gravei vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso. Pode ir, meu irmão. Boa noite, Margineli. Parabéns pela história. Boas situações que você estava aqui. Eu queria que você falasse sobre o funcionamento, cara. A gente poderia ver você jogou um pouco mais liberdade, a gente estava mais ocupado ali também com o presença de viado. Mas eu queria que você prefere realmente ocupar nesse setor, mais perto do gol. E falasse também sobre o seu passado. Eu acho que a equipe, né? Em toda assim, a gente povoou bastante o meio. Aí a gente acaba tendo mais liberdade um ou outro para conseguir chegar ao ataque. Mas eu acho que o time hoje fez uma grande partida. Ficou o tempo todo muito junto. Era o nosso propósito. Não tomamos gols, que era um dos propósitos nossos também. E a gente foi efetivo. Conseguimos jogar o jogo que dava hoje. Então, acho que o time todo está de parabéns aí. Genérica. Parabéns pela vitória, pelo gol. Isso é algum jogador que passou. É, Dano Moral. André. Eu acho que no seu gol, no terceiro, na transmissão do jogo, chegaram a falar que esse é o conceito de golaço. Eu reparei também no Fernando Diniz, na vez do campo, gritando golaço. Então, acho que o gol chamou muita atenção de todo mundo. Eu queria saber de você, quem acabou finalizando, fez a última parte do golaço, se trabalhando com o Diniz, e tendo toda essa filosofia da nossa bola, do toque, enfim, se isso mudou ou adicionou um pouco na sua cabeça esse conceito do golaço? De rever que, muitas vezes, o golaço não está num drible, não está numa caneta, não está numa jogada, não está num chutaço de fora. Não está numa boa sequência de bases. Sim, concordo também com, como vocês falaram, o golaço. Acho que foi uma jogada muito coletiva de todo mundo ali. Todo mundo participou. Eu acho que o Ganso ali participou sem tocar na bola. Acho que foi onde teve um desequilíbrio muito grande, que ele faz um corta-luz. a gente acaba entrando com a tabela. Então, acho que o princípio de golaço passou muito pelo coletivo do time, como a gente estava muito junto, muito próximo hoje, que é o professor Pede. Então, acho que a gente foi muito feliz ali e conseguiu fazer um belo gol. Genérico, também apesar de comentar de Ganso, né? Liga o microfone aí, Braz. Mas, né? Aqui é o David Braz, da FUTV. É... É David Braz, pra quem não entendeu, é David Braz fazendo a pergunta, tá? Liga o microfone aí, Braz. Mas, né? Aqui é o David Braz, da FUTV. Falando assim, vai ser aqui. Você dedica esse gol pra quem? Tem uma pessoa especial aí na sua vida aí. Você dedica esse gol aí pra quem? Não, dedicar pra minha família, pra minha namorada aí. Sempre tá comigo aí, me apoiando. E muito obrigado aí pela pergunta, David Braz. E o seu gol? Você dedica pra quem aí? Ei! Ei! Uma pergunta pra você e o seu gol. Você vai dedicar aí pra quem? Não, não, não. Boa. Obrigado, pessoal. Boa noite. Quando ganha tudo tão tranquilo, né, cara? Olha a sorrisinha. Tá pouco feliz, homem. Botaram um comentário aqui e eu acabei até de twittar isso daqui, tá? Porque é um fato, né? Martinelli sem público é um... 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 Tony Croix, né? É... é inacreditável. Né? Bizarro. que um maluco joga sem público se transforma completamente. Enfim, essas foram as coletivas. Achei interessante a explicação de Diniz. Concordamos, né, sobre o início do jogo. A visão dele também de que... do gramado. a grama tava alta mesmo. Algumas pessoas chegaram a falar que de fato não tinha como cortar a grama ali direito com o maquinário justamente porque tava empossado quase a semana inteira. Desculpas e desculpas, o Havaí quase levou a melhor, né, como o Juventude chegou a levar lá no jogo do Alfredo Jacone. mas a gente venceu esse jogo e esse é o mais importante. Música